Por quanto tempo eu posso deixar o brigadeiro congelado? Aí, gente, não é o brigadeiro que vai mandar nesse tempo, tá? Sempre que a gente congela um produto, o que manda é a temperatura do nosso congelador e não o produto que eu vou congelar, né? Então a gente tem uma validade aí entre 10 e 90 dias, dependendo da temperatura que chegue o meu congelador. Eu sei que se chegar a menos 18 graus, a gente tem 90 dias de validade. Pra você que tiver muita dúvida, lá no nosso canal do Telegram, o hashtag Cake Lovers, tem o link na minha bio do Instagram, tá? Entra lá no nosso canal, vai lá em arquivos, lá tem uma tabelinha da Chef Nutri, da nutricionista, né? Que faz aula aqui pra gente. E lá tá descrito cada temperatura do congelador pra cada validade. Então não é o produto que você vai congelar que vai mandar na validade, e sim a temperatura do seu congelador.